Deus, oh Deus, mais essa união, abra seu portão, amor que vai consagrar seus pés de Deus. Ei, me, eu não consigo encontrar os meus sapatos. Meu filho, a esposa que eu sempre sonhei. Ei, me, nós finalmente vamos nos casar. Eu sou todo mundo, agradeço a todo mundo, mas aviso a todo mundo que não vai ter casamento. Todo mundo pode não parar, por favor, não tem mais jeito que eu não possa. Eu não quero estragar a minha vida e eu não posso mais ainda destruir a vida dele, pois eu sei que ele é um cara tão correto, tão bacana. Eu amei seu presente, era lindo. Eu gostei, todo mundo sorrindo, mas só sei que eu não vou, eu não quero casar. Deus, oh Deus, santa depressão, rasca o coração, um amor sem poder. E aí, me, o Paul não está encontrando as abotoaduras dele. Em cima da penteadeira, ao lado do meu bilhete de um cícero Olha todo mundo, eu não sei por que essa cara, eu não sei por que eu espanto Será que todo mundo acha que esse pobre moço não merece mais que isso? Muito mais do que uma louca que deteste o casamento, que não vê felicidade Nessa tal fidelidade que fica apavorada, só de ver essa aliança Já acabou, eu não vou, eu não quero, já passou, eu não vou, eu não quero Eu parei, eu não vou, eu não quero, eu cansei, eu não vou, eu não quero Já falei que eu não vou, eu não quero casar Vão pro portão, todos vão, vão embora Cargalhar, se esbaldar Mas é bom não demorar Pois talvez pra vocês lá pras três Haja um batizado Mas deixe em paz quem não quer mais se casar Pois é todo mundo, eu imploro todo mundo Mas será que todo mundo quer que eu caia de joelhos? Eu achei que tava louca, já liguei pro analista Mas eu fudo, tô na lista, só marcou segunda-feira Acontece que segunda já é tarde, já faço em uma gilete Cada pulso e a chata na banheira Eu tô bem, eu não vou, eu não quero Diz pra alguém que eu não vou, eu não quero Eu louco, eu não vou, eu não quero Tá calor, eu não vou, eu não quero Por favor, eu não vou, eu não quero casar Eu não quero casar Eu não quero casar Eu não quero casar Mas será que eu não perdia O pai, s'en vai Seja fé Hoje vai Chum Prometo a dor Não, hoje não quero não Eu adoro o bolo, mas quero mais É se curta com café Já falei, já gritei, já bulei Mas ninguém se toca e sai Ninguém faz chupar outro picolé Olha, todo mundo, sinto muito todo mundo Mas confesso todo mundo que eu peguei meu batista Que eu tô quase desmaiando, que eu tô quase vomitado Tá caindo, se é vestido, me espinguei no seu casal Pai meu Deus que gente louca, se a gente não desiste Se a gente continua esperando o casamento Eu não vou, eu não quero nem Para você Eu não vou, eu não quero nem Parou papel Eu não vou, eu não quero nem Para você Eu não vou, eu não quero nem Para sempre Eu não vou, eu não quero Casuar